Bom dia, Nono Ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem também, graças a Deus. Pessoal, nós já estamos no fimzinho do mês de agosto, sexta-feira, dia 28, em nossa aula número 49, tá? Espero que vocês estejam todos aí bem tranquilos, com bastante saúde. Pessoal, nós vamos lá na página 100 de capturas do livro de leitura e produção de texto, nós vamos ver alguns exercícios sobre esse texto, tá? Esse texto é uma resenha do filme Zuzu Ente, tá? Nós já lemos a aula passada, já fizemos alguns exercícios sobre ele também, e também tem uma outra resenha na página 113 sobre o mesmo filme, mas de um outro autor, tá? Agora a autora é Neuza Barbosa. Lá da primeira resenha, o autor é a Ricardo da Tre, tá? Então vamos comigo lá na página 114, exercício 1. Esses exercícios são todos feitos no livro, né? Porque tem espaço. Então você tem lá A, B, C e D, e os exercícios já começam com o falso é verdadeiro. 1. No que diz respeito ao objetivo da resenha crítica, marque V para verdadeiro e F para falsa. A letrinha A, faz a análise crítica de uma produção cultural, ou seja, a resenha crítica faz análise de crítica, sim, tá? A resenha crítica procura convencer o leitor sobre um ponto de vista, sim, procura também, tá? O cronista, né? O escritor ali, o resenhista, ele vai tentar colocar qual é o ponto de vista dele sobre aquela obra e vai tentar convencer você, o leitor, sobre isso. Letrinha C, ajuda a divulgar um filme, um CD, uma exposição, um livro, etc? Ajuda, tá? Principalmente se a resenha for favorável, né? Se a crítica for favorável, se houver mais pontos positivos que negativos, isso ajuda na promoção do filme. E na letrinha D, a resenha crítica concentra-se em resumir a obra para conhecimento do leitor? Não, o objetivo principal não é o resumo da obra, é até ter um resumo da obra, mas os comentários sobre o ponto de vista do escritor, sobre aquela obra que ele está resenhando, né? Dois, por ser um texto argumentativo, a resenha geralmente se organiza em três partes. Apresentação da tese, desenvolvimento e conclusão. Para tanto, o texto precisa utilizar palavras ou expressões que sinalizem seu objetivo. A, identifique e circule no parágrafo de seguir que palavras que evidenciam a opinião da autora. Olha, esse exercício é muito importante porque nós vamos perceber que, entremeado ali no resumo do livro, você tem a opinião da autora. Então, vamos circular quais são as palavrinhas aí que mostram a opinião dela. Vamos ver aqui primeiro, olha. O Zuzu Angel não é um mau filme. É visivelmente uma produção bem cuidada, atenta para a reconstituição de época, os anos 70, e contando com um elenco de qualidade, exceção feita a Luana Piovani, cuja atuação superficial mostra que está mais preocupada com o próprio status de celebridade, e menos com a compreensão da essência de sua personagem. A esplêndida iconoclássia da Elke Maravilha, que foi uma das modelos e melhores amigas da estilista morta. Então, você percebe aí que, pelo menos em cada linha, você tem um adjetivo que qualifica algum aspecto do filme. Então, lá na primeira linha, olha. O Zuzu Angel não é um mau filme. Então, você tem aí o adjetivo mau para caracterizar o filme. Não é um mau filme. Então, sua tarefa é circular aí o adjetivo mau. É visivelmente uma produção bem cuidada. Então, você tem aí o adjetivo bem cuidada. Atenta. Também é um adjetivo. Para reconstituição da época, dos anos 70, contando com o elenco. Como é o elenco? De qualidade. Então, veja como a resenha, ela tem, assim, vários adjetivos que vão costurando a opinião do autor. Exceção feita a Luana Piovani, cuja atuação. Como é a atuação da Luana Piovani, sob o ponto de vista da escritura, da jornalista? Superficial. Mostra que ela está mais preocupada com o status de celebridade, menos com a compreensão da essência de sua personagem. Quem é a personagem? A esplêndida. Então, você tem aí também mais um adjetivo. A esplêndida e o conoclasta é o que maravilha. B. Quando Neuza afirma que Zuzu Angel não é um mau filme, ela ressalta um aspecto positivo ou negativo da produção? Primeiro, ela fala de vários aspectos negativos e depois ela vem falando o que não é um mau filme. Então, depois que ela fala, depois de citar alguns aspectos negativos, ela resume tudo, tá? Ela faz um resumo dizendo que não é um mau filme. Dizendo que não é um mau filme. Certinho? Três. Nas resenhas de Ricardo da Trilha e Neuza Barbosa, foram levantados pontos favoráveis e desfavoráveis em relação ao filme Zuzu Angel, conforme o ponto de vista dos autores. De acordo com o exemplo, resuma no quadro a seguir o que foi avaliado pelos autores e qual a opinião de cada um deles. Então, já tem aí um de modelinho, tá? O aspecto avaliado, a atuação da atriz Patrícia Pilar. Ricardo da Trilha avaliou como positiva e Neuza Barbosa também avaliou como positiva. Agora, o exercício pede para colocar os outros aspectos analisados e também se a avaliação foi positiva ou negativa. Então, vamos lá ver o que é que foi falado sobre o feno. Então, vamos... Esse é o exercício três. Você vai colocar aqui, ó. Eu já tenho aqui, né? Primeiro, você vai ter a opinião de Ricardo da Trino e depois de Neuza Barbosa. A avaliação de Ricardo e Neuza. Neuza e Ricardo. São os dois jornalistas que fizeram ao contrário, né? Primeiro Ricardo e depois Neuza. Não, a gente confunde. Primeiro Ricardo. E depois Neuza. Quais foram os aspectos que eles avaliaram e se eles consideraram positivo ou negativo aquele aspecto? Então, vamos ver. O primeiro já está pronto aí, que é a atuação da atriz Patrícia Pilar. Segundo, a gente pode ver lá na resenha que eles falaram sobre a técnica. Ou seja, sobre a fotografia, o som, etc. Toda a parte técnica do filme, né? E o que eles acharam? Ricardo achou positivo, fez uma avaliação positiva e Neuza fez uma avaliação negativa. Então, veja. Dois jornalistas assistindo a mesma obra, o mesmo filme, fizeram avaliações diferentes dele, tá? Depois veio a trilha sonora. Ou seja, as músicas que acompanharam todo o desenrolar da história. Qual foi a opinião deles? De novo, positiva e negativa. Agora, a atuação da atriz Luana Piovani. Luana Piovani. O que o jornalista Ricardo achou? Ele não falou nada sobre ela, tá? Ele não acertou nem que sim, que era boa ou não. A jornalista Neuza achou que ela é. Ela fez uma atuação negativa no filme. A participação dela não foi boa. E, finalmente, sobre o filme de modo geral. Sobre o filme de modo geral, o senhor Ricardo fez uma avaliação positiva e a dona Neuza Barbosa também fez uma avaliação positiva. Pelo menos em alguma coisa que eles concordaram, certo? Então, vamos. Então, vamos. O leitor pode se decidir de acordo com os argumentos apresentados. Então, se quem escreve a resenha deu lá os motivos, falou por que que não gostou da trilha sonora, quais foram as músicas que foram usadas, né? Então, se esse escritor conseguiu convencer você de que a atuação, a música foi negativa, então você vai acabar assistindo ou não. Então, o que é que vai levar você a assistir a uma determinada obra de arte de acordo com uma resenha que você leu? O convencimento, ou seja, a capacidade do jornalista em convencer você sobre as qualidades ou defeitos da obra, tá? Sim, em alguns trechos das resenhas críticas prevalecem fatos, em outros prevalecem opiniões. Analise alguns parágrafos e complete o quadro a seguir, indicando que nele se destaca. O primeiro parágrafo da resenha crítica de Ricardo D'Atrino tem, vamos colocar aqui, ó. Então, você tem lá o primeiro parágrafo. Você tem a resenha crítica de Ricardo D'Atrino tem fatos. Então, faz um xizinho aí em fatos, tá? E o de Neuza Barbosa tem opiniões. O segundo parágrafo. O segundo parágrafo também tem fatos de Ricardo D'Atrino e de Neuza Barbosa também tem opiniões. O terceiro parágrafo, mesma coisa. Também tem fatos e aqui também tem opiniões. O quarto parágrafo, mesma coisa. Parece que o texto inteiro acaba de um só tendo só fatos e do outro só tendo opiniões. Aqui também só fatos e aqui também só opiniões. E no último também. fatos e aqui opiniões, certo? Seis, a resenha de Ricardo D'Atrino foi retirada do seu blog, enquanto a de Neuza Barbosa, é de um site especializado em cinema. Sabendo disso, observe a linguagem utilizada nos dois textos e responda as questões. A. Qual registro os textos apresentam, formal ou informal? Os dois textos apresentam a linguagem formal, eles não têm gírias, eles não têm abreviaturas. Então, é o registro formal da língua nos dois textos. Esse, então, é o exercício. Seis, a. Registro formal. Seis, B. Considerando o público ao qual se destinam os textos, por que houve essa escolha? Justifique sua resposta. Por causa do lugar onde eles foram publicados, tá? Por causa do veículo em que foram publicados. Um é um site, o outro é um blog. Tanto o site quanto o blog, nesse caso aí, tem interesse que a linguagem seja formal, para que as pessoas entendam claramente como é a opinião deles sobre o fio. C. Os textos tendem à pessoalidade ou à impessoalidade? Explique. Eles usam uma linguagem objetiva, os dois textos, mas tendem à pessoalidade. Ou seja, é pessoal. Aí, eu gostei ou não gostei? Eu gostei disso por tal motivo, não gostei por tal motivo. Isso mostra que é pessoal. Mas eles tentam ser só objetivos, né? Eles usam a objetividade, mas... Mas as opiniões são pessoais. C. Os parágrafos a seguir com as principais características desse gênero textual. Então, vamos lá. Aqui tem algumas palavrinhas para vocês completarem. Eu vou colocando na ordem aqui em que elas aparecem, tá? Então, veja lá. A resenha crítica é um texto jornalístico que analisa... Uma produção cultural. Por exemplo, que tipo de produções culturais podem ser analisadas? Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um CD. Tá? Então, tudo isso no segundo espaço. Ou seja, expõe um ponto de vista sobre o que está sendo analisado. Por isso, constitui-se um texto argumentativo. Por que argumentativo? Porque o autor do texto vai argumentar, vai usar argumentos para convencer você da opinião dele. Então, esse é um texto argumentativo. É o mesmo texto da dissertação, tá? Ele vai ter a introdução, a tese e a conclusão. Ele apresenta elementos narrativos. Quando que ele apresenta elementos narrativos? Quando ele conta a história. Então, ele fala assim, ó. Ela, né? Perdão. Resenha. Ela apresenta elementos narrativos que contam parte da história analisada ou do contexto de sua produção e elementos descritivos. Então, veja. É um texto argumentativo, mas vai ter características narrativas quando conta a história e descritivos quando dá os detalhes dessa história, que caracteriza um objeto da análise. Para tanto, são comparados pontos positivos e negativos. Por meio de uma linguagem objetiva, mas marcada pela pessoalidade. Ou seja, é a mesma resposta que nós já colocamos ali, tá? São opiniões pessoais, mas é um texto marcado pela objetividade. Marcada pela pessoalidade em uma composição que geralmente utiliza o registro padrão e a variante formal da língua. Nós já tínhamos colocado aqui também, que era o registro formal. Certo? Agora, lá na página 116, nós temos um texto sobre a ditadura militar. Esse texto foi... Esse texto aqui complementa o assunto, né? Porque Josueja vai um filme que fala sobre o período da ditadura no Brasil, tá? Então acompanha comigo. Primeiro tem um quadrinho amarelo importante ali. Os atos institucionais foram uma série de normas elaboradas entre 1964 e 1969 pelos militares, sem a devida consulta aos órgãos legislativos, Câmara dos Deputados e Senado Federal. De 1964 a 1985, o Brasil viveu sob regime militar. Esse foi um período da política brasileira em que militares, após um golpe de Estado, conduziram ao país. A época ficou marcada na história do país pela imposição de vários atos institucionais que colocaram em prática a censura, a perseguição política, a revogação de direitos constitucionais, a anulação da democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime. A ditadura militar teve início com o golpe civil-militar de 31 de março de 1964, que resultou no afastamento do presidente da República, João Goulart, conhecido como Jambi, e na posse do Marechal Castelo Branco, militar de posição autoritária. Os militares, na época, justificaram a implantação do golpe e a tomada do poder sob a alegação de que havia uma ameaça comunista no Brasil. Imediatamente após a tomada de poder pelos militares, foram estabelecidos os atos institucionais. Eles davam ao governo o poder de modificar a Constituição Federal para legitimar a forma de atuação dos militares, dissolver partidos políticos, além de determinar eleições indiretas para a presidência da República. A liberdade de expressão deixou de existir e os meios de comunicação e produções culturais passaram a ser censurados. As organizações representativas da sociedade foram suprimidas ou sofreram interferência do governo. O golpe de Estado que deu origem à ditadura durou até a eleição indireta do político mineiro Tancredo Neves em 1985. Aqui você tem um resumo que foi a ditadura militar que durou de 1964 a 1985. A gravurinha mostra bem ali, né? É proibido falar, é proibido ver o que os militares fizeram, porque é o que eles faziam na época. Apenas você podia concordar com o que eles faziam e nada mais. Caso contrário, muita gente foi presa, muita gente mesmo foi morta, assassinada por conta disso. Certo, então, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau.